Um homem de 54 anos foi preso, suspeito de roubar um poço de combustíveis ontem de madrugada em Leopoldina, na zona da Mata. Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos armados assaltaram o estabelecimento da BR-116. No local, levaram R$ 1.400. Os policiais localizaram os suspeitos em um carro às margens da rodovia. Houve troca de tiros e um dos suspeitos conseguiu fugir a pé. O outro foi pego pelos militares e disse que havia sido contratado para levar o suspeito de Bicas até Leopoldina. O detido negou o envolvimento. No carro foram encontradas bobinas de cobre e alguns metros de fio. O suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia junto com o material. O proprietário dos objetos furtados foi identificado. O dinheiro roubado no assalto ao posto de combustíveis não foi recuperado. O outro suspeito continua foragido. Trocar tiro com a polícia é trocar tiro com o capeta, hein? Porque a polícia sabe atirar, meu amigo. Vai dando bobeira para vocês verem aí. Vai achando que bandido, bandidagem aí vai trocando tiro com a polícia. Vai que a polícia acertar um balaço mesmo. Vocês vão ver o tanto que é bom para tosse. Então, eu vou ver o tanto que é bom para tosse. Obrigado.